Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver a nebulosa de oro de uma maneira nunca antes observada. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo hoje para trazer um experimento, uma observação, um estudo feito por astrônomos usando o VLT, o Very Large Telescope, que fica lá no ESO, no Chile. Eles observaram a nebulosa de Orion. Todo mundo conhece a nebulosa de Orion? Acredito que sim, né? Ela fica ali perto das Três Marias, ali na constelação de Orion. Ela é uma das nebulosas, por exemplo, que dependendo da sua visão, se ela for muito boa, você chega até a conseguir ver ela a olho nu. Você olhar ali perto das Três Marias, você vai ver uma coisinha meio esfumaçada, meio diferente. Aquilo ali é a nebulosa de Orion. Ela está relativamente bem perto da Terra, a cerca de 1350 anos-luz de distância, e ela tem 24 anos-luz de diâmetro, de tamanho ali. Na verdade, tudo isso combinado, essa pouca distância, esse tamanho dela e todas as características, faz da nebulosa de Orion um verdadeiro laboratório aonde os cientistas, aonde os astrônomos estudam, principalmente, o processo de formação estelar. A nebulosa é onde está acontecendo ali todo o processo de formação estelar. Se tem muito gás, se tem muita poeira, esse gás e essa poeira estão colapsando, estão formando estrelas, e também, além disso, muito provavelmente, em vários locais ali já foram identificados, algumas dessas estrelas, ou muitas delas, acabam formando até discos protoplanetários, discos planetários, que podem dar origem a planetas. Ela é uma nebulosa muito conhecida, mas não quer dizer que, por conta disso, nós vamos deixá-la de lado e não vamos estudar mais ela. Muito pelo contrário, com o avanço da tecnologia, com o avanço dos instrumentos que vão sendo desenvolvidos, com os grandes telescópios, é até mais interessante você observar esse objeto que você já conhece, que você acaba revelando várias surpresas. E, nesse quesito, o VLT, que é o Very Large Telescope, não decepcionou em nada. Os astrônomos apontaram o VLT para lá. O VLT, que, entre os vários instrumentos que eu falo aqui para vocês, ele tem um outro chamado de Hawk 1. E esse instrumento, Hawk 1, foi capaz de revelar grandes surpresas sobre a nebulosa de oro. Basicamente, antes dessas imagens, os astrônomos faziam ali a contagem da quantidade de estrelas. Então, você tinha ali um limite de massa inferior, um tamanho de estrela ali, que limitava o tamanho dela e a massa dela por baixo. Então, você tinha ali uma grande quantidade de estrelas com o tamanho 1 quarto do Sol. Esse era o mínimo que você tinha dentro da nebulosa de Órion. Era o mínimo que você conseguiu observar com a tecnologia até então. Quando eles apontaram o VLT para lá, com esse instrumento, o Hawk, eles descobriram algo interessante. Eles descobriram 10 vezes mais anãs marrons. Lembra da anã marrom o que é, né? Aquela estrela meio que falhou. Eles descobriram 10 vezes mais anãs marrons do que eles tinham previsto anteriormente. Ou seja, são estrelas aí com uma massa muito menor. Além disso, eles detectaram dentro da nebulosa de Órion uma grande quantidade de objetos com massa planetária. Ou seja, objetos menores ainda. Isso foi uma grande surpresa para os astrônomos, porque eles já tinham mais ou menos ali um modelo definido para todo o processo de formação estelar que acontecia na nebulosa de Órion. Mais ou menos ali o ciclo de vida das estrelas. E o Hawk, acoplado ao VLT, revelou aí essa grande surpresa com essa quantidade de estrela do tipo anã marrom, né? Com massa bem menor e com muitos objetos com massa planetária. Isso, quando você joga num gráfico chamado histograma, você tem ali que criou duas populações, né? Então você tem a população que você conhecia anteriormente com até um quarto ali da massa solar e agora uma outra população com estrelas ainda menores do que isso. Isso é muito interessante, por quê? Porque a história que se tinha contado até então sobre o processo de formação estelar dentro da nebulosa de Órion, óbvio, era uma história incompleta. Essa outra população de estrelas que foi descoberta, ela vai ajudar então a continuar contando a história. Os astrônomos vão poder rever aí os seus modelos, seus modelos de processo, seus modelos de formação estelar e entender melhor, entender de forma completa como acontece realmente a formação das estrelas num ambiente como a nebulosa de Órion. O que aconteceu na nebulosa de Órion, óbvio, acontece em várias outras nebulosas e muito provavelmente aconteceu com o nosso Sol quando ele estava também nesse mesmo ambiente. Já os objetos de massa planetária, hoje a tecnologia nossa está no limite. a gente não consegue caracterizar mais do que isso. A gente consegue somente identificar que existem esses objetos ali, mas a gente não consegue uma caracterização muito detalhada dele. Para isso, óbvio, vocês já vão saber a resposta. Nós vamos ter que esperar aí os grandes telescópios, a nova geração que é dita, né, a nova geração de telescópios, telescópios aí com 30 ou mais metros. E falando do ESO, a gente não pode esquecer do EELT, o European Extremely Large Telescope, que quando for apontado para a nebulosa de Órion, provavelmente vai, porque quando eles estiverem testando esses novos equipamentos, eles vão apontar para aqueles objetos conhecidos, porque aí você vai ter uma maneira de balizar as coisas que você está observando. Com certeza vai revelar muita coisa interessante sobre esses objetos com massa planetária, que hoje a nossa tecnologia, digamos, está aí no limite. A gente não consegue mais do que a gente está indo. A gente já está empurrando ali muito no limite observacional essas coisas. Mas com o que a gente tem hoje, pelo menos as anãs marronsas, a gente já conseguiu revelar. E isso já começa a fazer os astrônomos a trabalharem em novos modelos, em novos modelos de processo de formação estelar, entender como que acontece realmente esse processo de formação estelar. Eu trago vários vídeos aqui para vocês falando da morte, da parte final da vida das estrelas, buraco negro, supernova e tudo mais. Também tem um grupo de astrônomos que é interessado no início da vida das estrelas. E quando você junta tudo isso, você tem a timeline, você tem o ciclo de vida que a gente fala completo das estrelas. É isso que os astrônomos têm interesse em entender. Eles querem saber como que as estrelas nascem, como elas vivem e, no final, como elas morrem, estabelecendo ali os limites de massa, limites de tamanho, luminosidade, temperatura, tudo isso. Com isso, a gente começa a entender cada vez melhor o universo, cada vez melhor aí tudo, a vida como ela se formou, as estrelas como elas se formaram, o nosso sistema solar como ele se formou. Então, tudo faz parte desse entendimento e dessa compreensão que o ser humano está sempre buscando. Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal hoje para vocês. A nebulosa de óleo, como vocês nunca viram antes. Isso aí é uma imagem super detalhada, feita pelo Very Large Telescope, usando um instrumento chamado Hawk acoplado nele e que descobriu aí uma nova população de estrelas com massa aí, com anãs marrons, com massa muito menor do que se previa anteriormente. Além disso, um grande número de objetos com massa planetária. Vamos aguardar quando o ELT, quando os outros grandes telescópios, estiverem prontos e em operação. nós vamos ter, com certeza, muito mais notícia sobre a nebulosa de óleo, essa nebulosa que a gente gosta tanto e que sempre gera não só imagens maravilhosas, mas também uma ciência de ponta aí para a gente entender melhor tudo o nosso universo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora no peito do like, do like, massacra o like com tudo. Isso faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários tudo o que vocês quiserem saber. deviante.com.br, patreon.com.br, space today, sciencevlogsbrasil, todos os links na descrição e um anúncio aqui já, que eu já criei tudo. Quinta-feira, live de quinta aqui no canal, vamos comemorar um ano da New Horizons em Plutão. 14 de julho de 2015 foi o dia que a New Horizons passou por Plutão. 14 de julho de 2016, nós vamos fazer a comemoração de um ano da passagem da New Horizons por Plutão. O link está aqui na descrição, eu vou deixar o link para o YouTube aqui e o link para o evento lá no Facebook. Se você tem Facebook, clica aí no evento do Facebook, dá um comparecer lá para fortalecer a nossa batalha de divulgação científica. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!